Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios de T.L. Osborne Continuação do capítulo 43 Mais Resultados 23 de maio de 1978, Monterrey, México Tantas coisas aconteceram tão rapidamente nessa cruzada histórica Que só foi possível registrar uma pequena parte As notícias continuaram chegando sobre mais milagres Dezenas de milhares de pessoas falaram da campanha Um grupo chegou de avião de Veracruz Uma delas era paralítica e não podia andar No entanto, está sã, forte e caminha ereta Caminhou em minha direção enquanto eu pregava e queria testemunhar Uma mulher de saltírio com uma perna quebrada E um disco da coluna fraturado, vítima de acidente Foi perfeitamente restaurada Um homem que fora paralítico por 27 anos Cocheando com uma bengala, foi curado Outro homem paralisado por causa de acidente Havia 20 anos, foi restaurado Ele disse Eu vim em busca de um milagre E o consegui Quase todos que foram à nossa sala Contaram os milagres de pessoas Que foram curadas A cidade estava comovida Só Deus sabia o que aconteceria Naquela semana Vivíamos o milagre O fato de o governo ter permitido a campanha Também era um milagre E fiquei impressionado Porque quando Deus quer dar um testemunho A uma cidade Ou a uma nação O coração dos líderes está em suas mãos Naquele dia O culto foi formidável Que multidão Que fome da palavra As pessoas pobres estavam impressionadas E apreciavam muito Parecendo perceber que Deus estava dando-lhes um testemunho especial E uma bênção Havia muitas de muletas Outras em cadeiras de rodas E outras carregadas em seus leitos Preguei sobre a cura de Bartimeu Enfatizei o ponto que Deus ainda cura cegos hoje Ressaltei também que a oportunidade é quando Cristo passa por nosso caminho Mostrei-lhes como o próprio Bartimeu fez a oração certa Pedindo misericórdia Adverti-lhes de que todas as forças Se unem para impedi-los de buscar o milagre Mantê-los quietos e humilhados Destaquei como ele orou Mas e como Jesus ouviu seu clamor Como ele foi curado e como conseguiu Não consegui terminar meu sermão Quatro vezes durante a mensagem Fui interrompido Por milagres acontecendo no meio do povo Era impressionante como o poder do Senhor Estava presente para curar Desde o início da mensagem O povo aplaudia e se alegrava Quando alguém era curado Por trás da multidão Ouvi outro grupo regozijando-se E chorando por causa de um milagre Consegui aquietá-los E continuei pregando Após alguns momentos Ouvi o regozijo Vindo da minha direita Era como um sussurro na multidão Observei que a multidão Se movia lentamente para a direita E continuei pregando Mas como o local estava iluminado Por fortes lâmpadas de mercúrio Todos viram Dois suportes de aço Erguidos para o ar E a multidão abrindo caminho Para um grupo avançar Perdi o controle sobre a multidão E tive de parar de pregar e esperar Subindo os degraus Veio uma menina caminhando Firme e maravilhosamente Os ossos daquela criança Tinham uma doença Que os tornava quebradiços e fracos Ela não conseguia suportar seu peso Porque seus joelhos Poderiam deslocar-se Seus tornozelos eram quebradiços O que lhe causava dor excruciante Aquela criança foi curada Ela não olhou para cima Apenas para frente E marchou triunfantemente Por toda a extensão da plataforma De 18 metros Três vezes As pessoas choravam E se regozijavam Ao ver a menina caminhar Foi realmente maravilhoso Contemplá-la Não havia nada a fazer Senão regozijar-me Com a menina E a mãe dela Finalmente Restaurei a ordem E resumi a pregação Eu não tinha pregado Mais de 15 minutos Quando outra grande Comoção me interrompeu Alguns à minha frente Haviam sido curados E se dirigiam à plataforma Quando eles chegaram À parte mais iluminada Era possível ver Alguns suportes de aço Sendo agitados no ar E as pessoas caminhando Mais rapidamente Parei de pregar Quando eles subiram As escadas Triunfantemente Havia um menino De cerca de 10 anos Seu pai carregava Um grande suporte de aço Que prendia Desde os quadris Todo o peito Até o pescoço O menino tinha Uma doença nos ossos O qual havia retorcido O corpo e o pescoço dele Gravemente E só o suporte Podia mantê-lo ereto Ele caminhava Com as mãos para o ar Perfeitamente restabelecido Seu pai Estava em prantos Então outros Começaram a empurrar Uns aos outros Para testemunhar E de ambos os lados Aconteciam milagres Percebi que não conseguiria Pregar se parasse O poder do Senhor Estava presente Para curar Finalmente Consegui acalmar A multidão Resumir a pregação E apresentei Os pontos principais Quando aconteceu Novamente De ambos os lados Da plataforma De uma vez Eu sabia Que daquela vez Não conseguiria Controla-los Por isso Eu não lhes permiti Subir os degraus Porque julgava Importante Fazer a oração Do arrependimento Para que recebessem A salvação Eu lhes pedi Que esperassem Até o terminar Então fiz o convite Para aceitar em Cristo E uma multidão Se arrependeu Chorou E orou Pedindo salvação Quando estávamos Agradecendo a Deus Pela nova vida Eles começaram A ser curados Novamente Eu disse Já preguei o bastante Não adianta Tentar pregar Quando Deus Está curando Tantas pessoas Certamente Ele considera Que já preguei o bastante Seus milagres São mais importantes Que minha pregação Não tentarei Mais pregar esta noite Vem aqui E contem as maravilhas De Deus Para sua glória Eles começaram A vir de ambos os lados Até que a plataforma Ficou cheia Que cenário E que noite Para ser lembrada Naquela grande cidade A primeira senhora Que subiu os degraus Passou por mim Sem notar-me Ela caminhou Até o final da plataforma E depois voltou Caminhei ao seu lado E tudo que ela podia dizer Enquanto chorava Era Estou curada Posso andar Posso andar Olhe para mim Estou sã Para trás e para frente Ela caminhava com firmeza Enquanto a multidão aplaudia Depois um menino foi curado Sua mãe chorava Meu filho teve meningite Quando estava com apenas 3 anos Ele tem 10 anos agora E por causa da doença Nunca mais andou Ele ficava apenas deitado na cama Ou sentado na cadeira Ninguém da família Queria que o trouxessem E tentaram desencorajar a mãe Daquela ideia maluca Mas ela saiu Furtivamente de casa Com seu filho E o carregou até a cruzada E ele foi completamente curado Ele caminhava Tão normalmente Quanto qualquer menino Uma mulher Que não podia andar Normalmente Durante 20 anos Devido a uma operação Foi restabelecida E começou a andar Um menino de 15 anos Que nunca havia caminhado Sem muletas Ergueu-as acima da cabeça E caminhou para frente E para trás Um fazendeiro paralítico Deu um testemunho comovente Tinha numerosos deuses Em sua casa Nos quais havia confiado Ele não sabia Sobre a realidade de Jesus Havia sofrido um acidente Havia 13 anos E passou nove longos anos No hospital Por causa de uma fratura Na coluna Nos últimos quatro anos Estava usando muletas Naquela noite Ele foi curado E prometeu entregar Toda a sua vida Ao Senhor Jesus Cristo Depois veio uma senhora Testemunhar Que não andava Há 25 anos Tinha recebido Um folheto Anunciando a cruzada Mas não quis saber Sobre a reunião Ou sobre protestantes Ela sempre ia A sua igreja E orava Por que não posso andar? Sua família Sempre fora fiel Em carregá-la Finalmente Ela conseguiu Ser levada A cruzada Naquela noite E a família Ficou muito feliz Por ela ter sido curada Ela ficou muito impressionada Uma jovem senhora Que havia caído Duas vezes E provocado Uma hérnia De disco Na coluna Não conseguia Ficar em pé Nem andar Contudo Durante a oração Ela se levantou E andou Estava curada Estava feliz E clamava Olhem pra mim Jesus me curou Uma mulher Foi restaurada De artrite Em todas as juntas Ficou muito emocionada Disse Os médicos Vão ficar Impressionados Quando virem Como fui curada Um homem Foi curado De doença No coração Ele estava Com cirurgia Marcada Porque Não conseguia andar Mais do que Alguns metros Sem ficar ofegante Ele caminhou Trinta quarteirões Para a reunião E estava bem Respirando normalmente Não parecia cansado Foi claramente Um milagre Um senhor De setenta e oito anos Foi curado Ele esteve na cadeira De rodas Por muito tempo E nos últimos Oito meses Estava de cama Ele confiava em Deus E dizia A sua família Um dia Serei curado A campanha Era sua esperança E ele não queria Perdê-la Ele estava curado Caminhava por todo lado E estava perfeitamente Sadio Sua nora Que o trouxera Ficou muito feliz Uma mulher Que havia sete anos Não podia comer Quase nada Por causa De um tumor Cancerígeno Veio trazida Por sua filha E foi curada A mãe do intérprete De Deise Tinha uma doença De deterioração Dos ossos Naquela noite Foi curada Uma senhora idosa Gritava Porque havia sido Curada De problema cardíaco Como estava feliz Um menino De treze anos Que tinha os pés Aleijados Foi curado Seus pés Eram tão tortos Que ele não podia Andar Sem tropeçar E não podia correr Foi um milagre glorioso Ambos os pés Ficaram perfeitos E completamente Endireitados Ele corria Para todo lado Olhava para seus pés Que estavam perfeitos Ele se lançou Nos braços De sua mãe E ambos choraram Foi realmente maravilhoso Dezenas de outras pessoas Ficaram saradas Foi uma noite maravilhosa Adeus Seja a glória E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?